Hoje eu quero falar sobre uma pergunta muito comum aqui no meu canal é qual o melhor pão, se é o pão branco ou pão integral? Então eu vou buscar responder essa pergunta aqui e antes de começar eu quero me apresentar, sou o Dr. Gabriel Azine se você é novo por aqui já vai se inscrevendo no canal e se você já está antigo, muito obrigado por acompanhar meu canal muito obrigado pela sua presença e já vai dando uma curtida no vídeo para o YouTube poder reconhecer esse conteúdo como um conteúdo valioso para a sua saúde e eu quero saber de você, qual tipo de pão você come no seu dia a dia então se você tem alguma receita especial, bota aqui embaixo a gente quer saber o que você come e para passar também essa informação para as outras pessoas e uma grande questão que as pessoas gostam de diferenciar entre o pão branco e o pão integral é o índice glicêmico o que é isso? o índice glicêmico é a velocidade que esse nutriente, esse alimento que não alimenta tanto assim, é absorvido pelo seu organismo é transformado em açúcar e aumenta os níveis de glicose no seu sangue então quanto maior o índice glicêmico, maior o índice de glicose que ele vai atingir no seu sangue e isso é ruim por quê? porque quanto mais alto o índice de glicose mais alta vai ser a necessidade do seu pâncreas liberar o hormônio chamado insulina e quanto mais insulina ele libera maior a resistência insulínica que você pode ir desenvolvendo e a resistência insulínica pode transformar você em diabético pode fazer você engordar mais e pode aumentar o nível de inflamação no seu organismo, trazendo várias doenças degenerativas como as doenças cardíacas, doenças cérebro-degenerativas e muitas outras e os estudos mais recentes mostram que o pão branco e o pão integral tem um índice glicêmico muito aproximado então varia mais de pessoa para pessoa do que de tipo de pão então os dois são ruins nessa área não tem nenhum melhor do que o outro e lembrando que ambos esses tipos de pães aumentam o seu LDL que tem alguns tipos de LDL que são muito negativos formam placa nas suas artérias podem entupir suas artérias e também estão associados com o aumento dos níveis de triglicerídeos então ambos têm esses pontos negativos iguais outro ponto que leva em consideração é que o por ser integral, ter também a casca desse trigo que tem vários nutrientes e grande quantidade de fibra esse pão seria mais saudável então deixa eu contar uma história rápida para você eu atendi um paciente que tem uma fazenda no Mato Grosso que planta muito trigo e ele manda esse trigo para exportação e ele falou que o trigo integral por ter a casca ainda é muito mais suscetível muito mais fácil de pegar um fungo ou de ser atacado por insetos então a quantidade de conservante que eles usam no trigo para fazer o pão integral é muito maior até que o trigo que já está sem a casca que é mais fácil de armazenar, transportar no caminhão então ele falou nunca eu como pão integral porque você não tem ideia da quantidade de conservantes que precisa ser utilizado para esse tipo de trigo então ambos são muito ruins embora tenha mais vitamina, mais fibras ele também tem uma maior quantidade de conservantes do pão integral outro ponto é a quantidade de calorias muita gente prefere o pão integral porque está buscando emagrecimento e alguém falou para ele que era mais saudável o pão integral se você quer realmente emagrecer eu considero, eu acho que você tem que considerar retirar o pão da sua dieta, isso sim vai te ajudar muito e se você verificar no rótulo ali da embalagem se você pegar um pão integral e um pão branco você vai ver que uma fatia do pão integral é até mais calórica do que o pão branco então o seu objetivo é emagrecer quanto menos caloria você ingerir, melhor então o pão integral pode ser até pior para o seu emagrecimento agora um ponto que você tem que levar em consideração é a presença do glúten você já parou para pensar porque o pão com glúten é mais fofinho do que o pão sem glúten? acontece o seguinte, no processo de fermentação da massa o glúten é uma proteína que é capaz de prender moléculas de CO2 de gás carbônico moléculas de gás carbônico que vão, quando está fermentando esse pão torna ele mais poroso, ele fica mais fofinho então por isso que ele fica mais saboroso e quanto mais glúten ele tiver, mais fofinho ele vai ficar e você vai gostar mais ainda agora o grande problema é que essa substância, o glúten está ligada a várias doenças inflamatórias autoimunes e segundo o doutor Alessio Fasano que é diretor do Centro de Pesquisa de Doença Celíaca na Faculdade de Maryland ele falou que ninguém vai ter benefícios com a ingestão do glúten porque a gente não tem enzimas capazes de transformar essa proteína em aminoácidos que a gente consegue absorver os aminoácidos a gente quebra o glúten em algumas peptídeos menores que são sequências grandes de aminoácidos e a gente não é capaz de absorver isso e esses peptídeos no nosso intestino causam uma inflamação no nosso intestino inclusive estimulando a formação de anticorpos no nosso corpo então o nosso corpo produz as células de defesa anticorpos que tentam atacar esses derivados do glúten e isso pode ser dosado nas fezes das pessoas mostrando que tem uma reação inflamatória pelo glúten além disso, o glúten está associado a Leaky Gut Syndrome a síndrome do intestino permeável o que é isso? as suas células do intestino começam a se afastar uma entre as outras deixando passar essas moléculas mal digeridas esses peptídeos dentro do seu organismo e quando as suas células de defesa estão dentro do seu organismo veem essas moléculas maiores que estão passando a parede intestinal ela desencadeia uma cascata inflamatória uma reação para o seu corpo lutar contra essas substâncias achando que é uma bactéria, é um inimigo e isso causa um aumento da inflamação do seu organismo e está altamente associado com o desenvolvimento de doenças autoimunes doenças que dependem do seu sistema imune está atacando suas próprias células o que é um tipo de doença muito difícil de tratar além disso, o pão integral ou o pão branco são ricos em fitatos o ácido fítico é um antinutriente porque ele está presente no pão e ele diminui a absorção de vários minerais como magnésio, potássio, zinco, ferro então mesmo que ele tenha esses nutrientes por ter uma presença grande de ácido fítico a absorção para o seu organismo é muito diminuída e uma dica que eu vou te dar para diminuir o efeito do ácido fítico e impedir a absorção de algum nutriente porque o ácido fítico também é encontrado em outros vegetais é utilizar o ácido acético que é o vinagre e também o ácido cítrico que pode ser encontrado no limão então quando você utiliza o limão ou vinagre você diminui o efeito negativo do ácido fítico e impedir a absorção de nutrientes você aumenta a sua absorção desses nutrientes tão importantes para a sua saúde e ambos os pães, o branco ou o integral contém grande quantidade de lectinas lectina é a substância que foi desenvolvida pelos vegetais para se proteger porque eles não conseguiam lutar porque eles ficam parados então eles começaram a produzir lectinas que são realmente veneno para aquele animal ou ser humano que está comendo esse vegetal e essas lectinas causam também a liquid gut syndrome a síndrome do intestino imperpermeável que deixa moléculas grandes passar aumenta a sua inflamação aumenta o desenvolvimento de doenças autoimunes e além disso as lectinas aumentam a resistência a um hormônio chamado leptina o que é isso? quando a gente come e está satisfeito com a quantidade suficiente de alimento o nosso corpo produz, libera uma substância chamada leptina que quando chega no nosso cérebro dá uma sensação de saciedade e se a gente está resistente à leptina não está conseguindo perceber essa leptina que está circulando a gente tende a comer muito mais então além disso o pão tanto branco quanto integral vai fazer você comer mais dificultando ainda você manter o peso saudável agora se você tem uma rotina de comer pão e não consegue se livrar disso eu quero te dar uma dica tente fazer alguns pães funcionais que não são derivados de grãos pães por exemplo com castanha farinha de castanha, farinha de amêndoa farinha de coco você pode buscar várias receitas na internet que pode fazer esse tipo de pão que não vai ter tantos efeitos negativos quanto o pão de trigo seja integral ou seja branco então se você tem alguma dica de um pão saudável deixe aqui também nos comentários se você quiser ter acesso ao meu ebook gratuito é só clicar nesse linkzinho aqui no youtube que aparece um símbolo do ebook e se quiser saber quais são os meus suplementos prediretos você entra nessa playlist que vai aparecer também só no youtube que é um quadradinho aqui que você vai ser direcionado para uma sequência de vídeos onde eu falo dos meus suplementos preferidos muito obrigado pela sua presença até o próximo vídeo e aí Obrigado.